TVC, a TV do Correio da Manhã. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Olá, Roberta. Olá, Jorge. Olá para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo. Chegamos com o nosso Correio da Manhã, trazendo muita novidade, trazendo muita notícia para você. E lembrando que você também pode participar do nosso jornal. Envie para cá sua sugestão de matéria, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais. Exatamente. Está na sua tela o nosso e-mail, nosso WhatsApp. O meio mais fácil, nosso WhatsApp. O DDD é 24, o telefone é 998398384. Já grava seu vídeo, já faz a sua denúncia e a gente cobra. E em Petrópolis hoje o dia amanheceu com céu azul, mas muita névoa. Eu acho que a névoa vai andando, né? Porque, por exemplo, lá em casa não tinha névoa. É, lá na região do Pitandinha também não tinha. Céu azul, azul, azul. Mas olha no centro de Petrópolis. Eu cheguei no centro aqui de Petrópolis, ainda estava essa névoa aí. Essa névoa que fica bem característica, o russo petrofolicano, né? E agora está azul, azul no céu. Azul, azul, azul. Vamos então às notícias desta quinta-feira, dia 4 de maio. Evasão escolar no ensino médio atinge meio milhão de jovens por ano. Acidentes nas rodovias federais caem 10% durante o feriado do trabalhador. Pesquisa da Fecomércio RJ mostra que o Dia das Mães deve movimentar 714 milhões de reais no Rio de Janeiro. Março encerra mês com um saldo positivo de 108 vagas de emprego em Petrópolis. Petropolitanos sofrem com problemas habitacionais desde a tragédia de 2011. E mais, segunda etapa de obras do túnel extravasor ainda não tem data para ser iniciada. Agora no Correio da Manhã na TV. Gente, vamos começar dando uma olhada no nosso Correio da Manhã. Vamos ver o que é notícia no nosso jornal. Vamos à primeira página. E a gente começa com a linha vermelha do Correio da Manhã. Marcelo Freixo assina a ficha de filiação ao PT no próximo dia 5. Esse é um dos destaques da coluna Magna Vita. Exatamente. Na página 5 e página 10, na coluna Magna Vita, aí no especial, após sucesso na Agri-Show, Bolsonaro é alvo de operação da Polícia Federal. É um dos destaques do nosso jornal. Temos também o governo do estado do Rio busca parcerias com União Europeia. Aqui na página 5 também, governador é recebido pelos dirigentes da Mídia Com, falando um pouquinho sobre este evento aí que Cláudio Castro estava. Temos também Rio Jamira PAC 3 para obras em comunidades. Acho que nós tivemos um problema ali no nosso vídeo. Vou pedir para o Mastra isso. Obrigado. Estava passando alguma coisa ali. Erraram com o vídeo. Bom, vamos seguindo aqui, gente, porque na página 10, sem nova data, a PL das fake news segue dividido. Ou seja, ainda nada sobre a PL das fake news. Divide muito o Senado e o Congresso, né? Muito, muito. O Congresso, opinião, especialistas. Nada de votação. Ainda tem muito a que discutir. Pandemia causa defasagem escolar. Pois é, e no sudeste da França é castigado por forte seca. Relato, inclusive, de um dos produtores lá aqui. Fala que ele olha no aplicativo do tempo lá do governo francês e chuva para 10 dias e aquilo ali não se concretiza. Não. Se prorroga para mais 20, 15 dias e nada de chuva. Então, o agro lá sofrendo muito. Também temos os destaques do esporte, do segundo caderno, né? Os Guardiões da Reputação Márcio. Pois é. E aí, você que gosta, Jorge? Dizem que é um dos filmes mais emocionantes do MCU, por enquanto, né? Vamos aguardar o volume 3 aí, Guardiões da Galáxia. Já estreou, né? Semana passada e os números já são expressivos. Vamos ver como é que vai ser aí o futuro do MCU agora. Exatamente. Vamos à nossa página 4, nossa página de opinião, com os nossos editoriais da edição de hoje. O primeiro deles, reduções importantes. Em um país em que muitos estados ficam famosos pelo alto índice de criminalidade entre assaltos, roubos e homicídios, ter acesso a números que apontam uma redução significante, nos faz entender que iniciativas estaduais estão colocadas em práticas e recebendo os resultados esperados. Então, é importante. Pois é, e o segundo ali é a disposição para ajudar, né? Outro editorial nosso na página hoje, gente. Não se esqueçam, página 4. E na página 5, nós temos a coluna Magna Vita, falando do evento, né? E ali com foto oficial, ó, do primeiro jantar da Mídia Com. O convidado especial foi o governador Cláudio Castro, que aparece ladeado pelos dirigentes dos principais veículos de comunicação do Rio. O anfitrião foi Jossa Nascimento Brito, que abriu sua residência para o evento. Olha que bacana. Vários representantes da Mídia, do Estado do Rio, junto nesse evento, o Mídia Com. Foto bacana. Né? Bem legal lá a foto. E aí, é claro, tem outras fotos, né, dentro do evento, com diversas personalidades aqui do Estado do Rio de Janeiro. E, gente, no Pinga Fogo, uma das nossas chamadas, né, ali, falando sobre o Marcelo Freixo, que realiza sua filiação ao Partido dos Trabalhadores no próximo dia 5, às 16h30. O ato acontece em meio ao Seminário de Planejamento do PT Rio de Janeiro, e tem como objetivo reforçar o compromisso com o Partido, bem como como projeto para o Rio de Janeiro e o Brasil. Então, tá ali o neopetista Marcelo Freixo. E, lá embaixo, no nosso Pinga Fogo, né, fala um pouco sobre aquela operação da Polícia Federal, que ontem dominou o dia, é, operação ao qual o ex-presidente, né, Jair Messias Bolsonaro, foi um, dois investigados, um, dois alvos, né, e aqui tá sincronizado no Pinga Fogo. Então, duas datas merecem registro. O relatório da Polícia Federal, dirigido ao ministro Alexandre de Moraes, e o de 18 de abril. A operação foi, no dia 3 de maio, dois dias depois do ex-presidente Jair Bolsonaro, ser aclamado em Ribeirão Preto, no Agri Show, ao lado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e de começar uma agenda positiva. Será coincidência? Porque a operação não saiu antes. Tá ali, então. Agora eu vou ler uma notinha aqui, muito importante. Olha só, Cinderela. Lula e Janja vão a Londres para a coroação de Rei Charles III. Ela já vinha cuidando do traje há semanas. Pois é, evento real aí, né, olha só. Com a consultoria do protocolo do Itamaraty. Será uma oportunidade imperdível para qualquer mortal, ainda mais da moradora do Alvorada. Vamos ver a... Gente, tem uma série de protocolos nessa cerimônia, né? A gente sabe que é toda certinha. Inclusive, ontem, ontem teve diversos ensaios em Londres com a família real, porque tem que ser tudo num certo andar, né? Não pode se atropelar. Então, o Rei Charles, ontem, inclusive, na carruagem, saindo, andando até a igreja, tem todo um andamento. Não é assim, não. Você chega lá, não. Não é bem assim. Temos os destaques ainda de política, né? Não é possível estagnar uma instituição, diz Dino ali. O ministro da Justiça comentou as recentes invasões do MST. No nosso página de política, ele fala sobre esse assunto. Na economia, muita gente ontem falou dessa frase do presidente Lula e deu problema. Suporte para a Argentina. Lula negocia ajuda financeira aos hermanos. Mas, gente, é com o BRICS e o FMI. Não é nada com o governo brasileiro. O Lula está indo como interlocutor para tentar ajudar a Argentina junto aos bancos internacionais, o BRICS e o FMI. O BRICS hoje, com a gerência da ex-presidente Dilma, vai ser um pouco mais fácil liberar a linha de crédito. Mas, com o FMI, o jogo é muito duro, né? E, no estado do Rio, nós temos ali, olha, a programação cheia de eventos em maio, né? Petrópolis. Uma foto bonita ali, ó. Cultura, esporte, religiosidade e negócios para atrair visitantes e turistas. Na nossa agenda cultural amanhã, com certeza, vai ter muito sobre esses eventos aí, né? Destaques, Roberta? Ali do lado, Polícia Civil e Ministério Público miram milícia da Tandera. Nós falamos sobre isso. E, hoje, no nosso jornal, traz uma reportagem completa. Na nossa página 8, Rio de Janeiro, Estado busca com União Europeia parcerias ambientais. E Rio já de olho nas verbas federais do PAC-3. Ou seja, o Programa de Aceleração do Crescimento. O Rio de Janeiro já está de olho nas verbas aí para fazer obras. Exatamente. Gente, no nosso, nossa página de esportes, eu só quero comentar que hoje tem Libertadores, tem jogo do Rubro Negro, né? Aqui do Estado. Então, Racing e Flamengo, o jogo passa. Tanto na ESPN, nos canais ESPN, ou Star Mais. Está aqui na nossa página de esportes. Você vê todos os outros jogos também, que vão ter da Sul-Americana, futebol inglês, futebol de base. E você confere tudo na nossa página de esportes, tá? Então, essas são as notícias de hoje do nosso Correio da Manhã na TV. Você confere tudo no nosso site. E, é claro, indo até as bancas de jornal lá, já está disponível todas as nossas edições, né? Como, é claro, o Correio Petropolitano aqui em Petrópolis, disponível por apenas R$2 nas bancas, não é isso? Exatamente. A gente, normalmente, faria agora a chamada para o próximo voto. Exatamente. Mas o que aconteceu? Lá na escalada, a gente teve um errinho. Acabou que a gente repetiu a escalada de ontem. Então, a gente vai chamar, nesse momento, as principais notícias, ou seja, a escalada de hoje, as principais notícias do dia de hoje. Polícia Federal deflagra a Operação Arcanjo 13, no Rio de Janeiro. Boletim InfoGripe aponta aumento no número de estados com casos de síndrome respiratória aguda grave. Bandeira verde nas contas de luz permanece no mês de maio. Homem furta fios de energia no terminal de Itaipava, em Petrópolis. Mulher é levada para a delegacia após suposto furto de cachorro de morador de rua. E mais, hotéis de Petrópolis começam a recusar hospedagens feitas pelo aplicativo Hotel Urbano. Agora, no Correio da Manhã na TV. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corpe, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas. Que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas. Salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se. Não é jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite, dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha. Em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro que você já ama. E o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta. E na manhã de ontem, a Polícia Federal deflagrou a Operação Arcanjo 13, com o objetivo de reprimir a venda, o compartilhamento e a posse de imagens com conteúdo de abuso sexual infantil. Na ação, os policiais federais, lotados na Delegacia de Polícia Federal em Niterói, cumpriram mandados de busca e apreensão e prisão preventiva expedidos pela 10ª Vara Federal Criminal no Rio de Janeiro, em residência localizada no bairro de Honório Gurgel, localizado na Zona Norte do Rio, para obtenção de elementos complementares de prova. Durante as buscas, foram localizados vasto material de conteúdo pornográfico infanto-juvenil no aparelho celular do investigado, razão pela qual também houve a sua prisão em flagrante. Além disso, foram apreendidas drogas para consumo próprio. O inquérito foi instaurado a partir de investigações oriundas de uma organização não governamental, sediada nos Estados Unidos, com atuação da coordenação de repressão a crimes cibernéticos relacionados ao abuso sexual infanto-juvenil, e ratificadas por diligências realizadas na internet e em locais de interesse, o que resultou na identificação do usuário, que vendia e compartilhava arquivos de imagens e vídeos de cunho pornográfico infantil em plataformas de mídias sociais. O investigado vai responder pelos crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, nos artigos 241, 241 A e B, e se condenado pode pegar até 18 anos de prisão. A ação desta quarta-feira faz parte de uma série de operações nesse âmbito, desenvolvidas pelo Grupo de Repressão a Crimes Cibernéticos, da Delegacia de Polícia Federal em Niterói. E o seu nome foi inspirado em Miguel Arcanjo, considerado por diversas religiões como protetor das crianças. E, gente, olha só, o novo boletim InfoGripe da Fiocruz aponta que 19 das 27 unidades federativas apresentam sinal de crescimento de casos de síndrome respiratória aguda grave, na tendência de longo prazo. Em nove dos estados, entre eles o Rio de Janeiro, observa-se crescimento em diversas das faixas etárias analisadas. Nas crianças, o aumento se mantém fundamentalmente associado ao vírus sensencial respiratório. Na população adulta, o crescimento é majoritariamente em função da Covid-19, embora também o estudo tenha observado ocorrências associadas ao vírus influenza A e B em diversos desses estados. Em Petrópolis, de acordo com o painel de monitoramento da Prefeitura, há 46 casos ativos de Covid-19, enquanto há quatro pessoas internadas em leitos clínicos e nenhuma internação em UTI. Ainda de acordo com o painel de monitoramento da Prefeitura de Petrópolis, três casos de síndrome gripal foram confirmados nos três primeiros dias de maio. Desses pacientes, há dois em isolamento social. A taxa de positividade da cidade está em 27,15%. Marcelo Gomes, coordenador do InfoGripe, ressalta ainda que o cenário de aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave associados à Covid-19, bem como o aumento recente aos associados ao vírus influenza A, reforça a importância da adesão à campanha de vacinação contra a Covid-19 e contra a gripe. A atualização do boletim InfoGripe mostra ainda a manutenção de um número muito expressivo de estados, mantendo ainda um sinal de crescimento no número de novos casos semanais de internações por infecções respiratórias. Na população adulta, a Covid-19 continua sendo o principal motivo dessas internações, embora a gente tenha visto, principalmente nas últimas semanas, os vírus da gripe, o vírus influenza A e influenza B aumentando cada vez mais a sua presença nessas internações e aí já fica a convocação para a vacinação, aproveitar que a campanha de vacinação contra a gripe já se iniciou, então especialmente os grupos de maior risco para agravamento de casos de gripe, é fundamental tomar essa vacina, porque justamente o papel dela é diminuir o risco, que um caso de gripe acabe virando uma internação. Nas quatro últimas semanas epidemiológicas, a prevalência entre os casos como resultado positivo para vírus respiratório foi de 12,6% para influenza A, 7,9% para influenza B, 10,9% para vírus sensencial respiratório e 68,6% para Covid-19. Entre os óbitos, a presença destes mesmos vírus entre os positivos foi de 9,1% para influenza A, também 9,1% para influenza B, 6,9% para o vírus sensencial respiratório e 75% para Covid-19. Nas crianças pequenas, continua um impacto extremamente expressivo do vírus sensencial respiratório, continuando sendo o principal motivo das internações, especialmente por infecção respiratória, nas nossas crianças. Então, planteia aqueles cuidados, né, de se está com um sinal de infecção respiratório, né, está espirrando, está tossindo, está com um cheado no peito, se possível evitar ir para a escola, ir para a creche, né, e se for, e os próprios pais, né, evitar fazer deslocamento, ir para o trabalho, se possível. Se não for possível, utilizar uma boa máscara, especialmente nos nossos povos, porque isso vai diminuir a circulação desses vírus na nossa população. E o Ministério da Saúde informou que mais de 11 milhões de brasileiros já tomaram a vacina bivalente contra a Covid-19. O imunizante pode ser aplicado em pessoas acima dos 18 anos. No total, foram 11,7 milhões de brasileiros que receberam o imunizante bivalente. De acordo com o Ministério da Saúde, desse total, 8,8 milhões de doses foram aplicadas em pessoas acima dos 60 anos, que é o grupo mais vulnerável da doença. Os dados foram coletados até o dia 28 de abril por meio da plataforma LocalizaSUS. Entre as populações, então, que receberam o imunizante bivalente são os seguintes. Entre eles, foram mais de 1 milhão de doses aplicadas para os profissionais da saúde, 747 mil doses voltadas para as pessoas com comorbidades, mais de 150 mil doses aplicadas em pessoas que trabalham em instituições que cuidam de idosos e também mais de 63 mil doses aplicadas em povos indígenas. A gente lembra que o Ministério da Saúde ampliou a imunização com a vacina bivalente da Pfizer para a população acima dos 18 anos em abril. No entanto, para receber esse imunizante, é preciso ter recebido pelo menos a primeira e a segunda dose, ou seja, ter completado pelo menos o primeiro esquema vacinal, e esse intervalo entre as doses deve ser de pelo menos quatro meses. O Ministério da Saúde ainda ressalta que as vacinas monovalentes e bivalentes, ambas são eficazes para a proteção contra o coronavírus. Richard Stolzenburg, de volta ao estúdio. E olha só, gente, autistas e pessoas com deficiência podem ter acesso mais fácil na compra de veículos novos. A proposta prevê a isenção do pagamento de alíquota de ICMS para aquisição de veículos novos, isso aqui no estado do Rio de Janeiro. A proposição está sendo discutida na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O texto prevê que a medida vai valer para a aquisição de um veículo novo, cujo preço de venda ao consumidor pelo fabricante, incluídos os tributos incidentes, seja superior aos R$ 70 mil e inferior aos R$ 100 mil. Segundo o autor da proposta, o deputado Bernardo Rossi, um grande desafio para os autistas e pessoas com deficiência é exatamente a mobilidade urbana. O projeto prevê que a aquisição pode ser feita pelo portador da deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou autista, ou pelos seus responsáveis legais, nos termos estabelecidos pela lei. Rafaela Cordeiro, de volta ao estúdio. E o presidente Lula assinou um decreto para a criação de um grupo de trabalho para elaborar um plano nacional de igualdade salarial e laboral entre homens e mulheres. O texto foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União. No dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva já tinha encaminhado ao Congresso Nacional um projeto de lei justamente sobre esse tema e que institui, inclusive, uma multa de até 10 vezes o maior salário da empresa em casos de descumprimento. No entanto, o PL ainda não entrou em votação no plenário. A gente ressalta ainda que, além da equiparação salarial, outras questões como ambientes e condições de trabalho, além até de oportunidades profissionais, também estão incluídas nesse projeto. A coordenação desse grupo de trabalho deve ser do Ministério das Mulheres. Outros oito ministérios também vão participar. As reuniões vão ser quinzenais e vão contar, então, com os seguintes ministérios. São eles o Ministério da Igualdade Racial e do Trabalho e do Emprego, além do Desenvolvimento e Assistência Social, Indústria, Comércios e Serviços, e também de Família e Combate à Fome. Richard Stolzenburg, de volta ao estúdio. E olha só, boa notícia para o consumidor, porque a bandeira tarifária para o mês de maio vai continuar verde, com condições favoráveis para a geração de energia no país, né? Não haverá custo adicional nas contas de luz dos consumidores. Cenário que permanece desde abril de 2022. A bandeira verde válida para todos os consumidores do sistema interligado nacional reflete a melhoria dos níveis dos reservatórios das hidrelétricas, beneficiados com períodos de chuvas. Quando a conta de luz é calculada pela bandeira verde, não há nenhum acréscimo no preço do serviço. Com isso, ela permanece também em maio. A Agência Nacional de Energia Elétrica informou que é provável o acionamento da bandeira verde para todo o ano de 2023. Apesar de não ter cobrança adicional, os consumidores relatam que o valor ainda está pesando no bolso. Eu acho altíssimo, não tenha dúvida. E eu estou até para ir lá fazer uma reclamação, porque eu tenho certeza que o meu gasto não é tanto quanto eu estou pagando. Está fora da realidade. A senhora costuma pagar quanto mais ou menos por mês? Uns R$ 400. Em abril, o SIN atingiu 87% de armazenamento e os principais reservatórios do país permanecem em alta. Com isso, a expectativa é terminar o período úmido com alta nas hidrelétricas. Caso as bandeiras vermelha e amarela, onde a taxa extra é cobrada, fossem aplicadas, a conta de luz refletiria o reajuste de até 64% das bandeiras tarifárias aprovado em junho de 2022 pela ANEEL. Os acréscimos variam de R$ 2,98 a R$ 9,79 a cada 100 kWh consumidos. Segundo a agência, os aumentos refletiram a inflação e o maior custo das usinas termoelétricas neste ano, decorrente do encarecimento do petróleo e do gás natural nos últimos meses. Feito para economizar, tem conseguido ou não tem dado? É, a gente diminui, como eu uso máquina, as batidas, tenho lavado duas vezes por semana. Para economizar no bolso, uma boa opção é a lâmpada de LED, que oferece mais durabilidade, eficiência, sustentabilidade e conta com baixa emissão de calor. Diferente das lâmpadas tradicionais, o produto também conta com diferentes cores para combinar com o ambiente. Tem várias opções, tem painel, tem refletor, tem a lâmpada de 9 watts, que é a mais consumida, equivalente a 60 da antiga, tem luz fria, tem luz quente, pode escolher para vários ambientes, um ambiente mais tranquilo, uma lâmpada mais amarela, mais suave. E elas costumam durar quanto tempo? Em dois anos, três anos, costumam durar bem. Tem para todos os gostos, né? Gente, você vai ver depois do intervalo que a C-Veste abre pré-matrícula para cursos de costura e moda em Nova Fiburgo. E você vai ver também que leis de combate à violência obstétrica foram sancionadas em Petrópolis. Voltamos já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corpe, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Taipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que incluem dança, bike, jump, wolf-fit, step-fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Voltamos, hein? Olha só. A Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CP Trans, teve acesso às imagens de câmeras de insegurança que flagraram um homem furtando fios de energia dos banheiros do terminal de Itaipava. O crime foi registrado pelos equipamentos instalados dentro do terminal. A gente está vendo o vídeo agora do terminal. O homem chega ali e começa a puxar os cabos dali de frente a... Parece uma banca de jornal, né? Aquilo ali, né? É, parece. O terminal é esse, gente. Não sei se o vídeo já apareceu, rapaz, ali no vídeo. Chega até o final. Demora um pouquinho para ele aparecer. Mas, bom, o furto ocorreu na madrugada do dia 19 de abril e os reparos emergenciais já foram feitos pela CP Trans. As imagens serão anexadas a um relatório que será encaminhada à delegacia de polícia. Os fios foram arrancados e o que não foi levado foi vandalizado. Já tentaram até levar as janelas e outros atos de vandalismo foram registros nos últimos meses. Lamentou o diretor administrativo e financeiro da CP Trans, Luiz Fernando Vidal Veloso. Acrescentando que a companhia está tomando as medidas jurídicas necessárias... Olha aí, agora o cara apareceu. É, pois é, para coibir as ações de vandalismos e furtos. E puxa, realmente, ali... Sai puxando a fiação. Gente, roubo e furto de cabos no Rio de Janeiro que se alastrou, né? A gente vê diversas, na semana, notícias sobre roubos de cabos, furtos de cabos de energia no Rio de Janeiro em diversas comunidades na Supervi. Então, nossa, agora Petrópolis aí também sendo alvo desse vandalismo, né? E outra, companhia de energia e companhia telefônica já falou que aquilo ali não vale nada, gente. Não vale nada. Já foi época que o fio era feito de cobre. Hoje é fibra ótica. Então, não vale absolutamente nada o cabo telefônico. E a pessoa ainda é presa, né? É, exatamente. Não vale o risco, gente. É isso. Ontem, policiais civis e militares realizaram em Sapucaia a Operação Assunto Delicado. Foram cumpridos oito mandados de prisão contra suspeitos de integrarem um grupo ao tráfico de drogas da cidade. Duas pessoas foram presas também em Três Rios. A Operação Assunto Delicado é a terceira parte de uma grande investigação que visa desarticular um grupo liderado por presidiários que buscavam estabelecer o domínio de uma facção criminosa em Sapucaia e na região de divisa entre os estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais. Esta mesma investigação já havia resultado nas operações Eu Gosto Assim e Procurando Nemo nos meses de fevereiro e março deste ano. Juntas, as operações resultaram em 50 prisões e na apreensão de armas, munições, uma granada e grande quantidade de drogas. Na operação desta quarta-feira, participaram policiais civis da 109ª Delegacia de Polícia em Sapucaia e policiais militares da 1ª Companhia, 3ª Companhia e Serviço Reservado do 38º Batalhão. Entre os presos, dois foram localizados na cidade de Três Rios, cinco em Sapucaia e um mandado foi cumprido no presídio de Bangu. E olha só, a gente continua falando sobre assuntos policiais, né? Porque na manhã desta quinta-feira, a Polícia Federal deflagrou a Operação 100 Mega com o objetivo de desarticular a associação criminosa voltada à prática de crimes de tráfico de drogas, extorsão, lavagem de dinheiro e internet clandestina na cidade de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Pois é, na ação de hoje, cerca de 60 policiais federais cumprem 14 mandados de busca e apreensão expedidos pela 1ª Vara Criminal da comarca de Angra dos Reis, em endereços localizados nos municípios da própria Angra dos Reis, Nilópolis, no Rio de Janeiro e também a capital do Rio de Janeiro. Exatamente. De acordo com as investigações iniciadas em setembro do ano passado, uma fornecedora de internet teria se associado a traficantes locais com o intuito de impedir que outras empresas instalassem serviços de telecomunicação e internet nas comunidades de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Em contrapartida, a referida fornecedora de internet instalava câmeras para os integrantes do tráfico. Olha só, gente. As quais serviriam para monitoramento de ações policiais. Que absurdo, né? Que associação. E conforme apurado, os traficantes retiravam e danificavam os equipamentos de outras empresas para possibilitar que a fornecedora de internet investigada instalasse seus aparelhos, configurando um monopólio na prestação dos serviços de telecomunicação nessas comunidades. Pois é. Os investigados responderam pelos crimes de associação criminosa, tráfico de drogas, extorsão, lavagem de dinheiro e internet clandestina. Se somadas às penas máximas dos crimes, podem chegar a mais de 30 anos de reclusão. O nome da operação, 100 Mega, consiste em um trocadilho entre o pacote básico, né, fornecido pela empresa investigada de 100 Megas de internet e o fato de que os moradores ficavam sem internet devido à retirada dos equipamentos de outras fornecedoras por parte dos traficantes. É difícil, hein, gente? Que absurdo, né? Empresa se associando com o tráfico é complicado. Pede o apoio da polícia, entra na comunidade, mas é difícil, a gente sabe. Mas olha só, empresa se associando ao tráfico, a que ponto estamos chegando, né? E na tarde de ontem, uma confusão chamou a atenção de quem passava pelo Centro Histórico de Petrópolis. Uma mulher que se identificou como protetora de animais e um homem que vive em situação de rua discutiram por conta de um cachorrinho. Uma confusão chamou a atenção de quem passava pela Rua do Imperador, no centro de Petrópolis, na tarde dessa quarta-feira. Uma mulher que se identificou como protetora de animais retirou um cachorro que vivia com um homem em situação de rua. O homem ficou revoltado com a situação e foi quando começou uma discussão. Testemunhas que passavam no local acionaram a polícia militar e todos foram encaminhados à delegacia para a averiguação do caso. Guardar os fatos agora, né? Exatamente. Até agora a gente não sabe se é mulher, porque todo mundo foi para a delegacia, mas a gente tem umas imagens, eu não sei se o pessoal do Master vai ter, tem umas imagens de pessoas ali próximas, rodou nas redes sociais também essas imagens ontem. Eu vou resgatar essas imagens para a gente passar daqui a pouco. Esse senhor, né, que é morador de rua, que fica até próximo aqui da TV, eu sempre o vejo com o cachorrinho, ele é famoso, ele cuida bem do cachorrinho, gente. E aí vem uma pessoa e pega o cachorrinho dele sem autorização dele? É, tem que... Complicado, né? Agora a gente espera a polícia, mas a gente vai recorrer a essas imagens aqui. Vou resgatar essas imagens aqui. Vamos tentar resgatar. E olha só, gente, policiais militares prenderam em flagrante um homem por tráfico de drogas em Três Rios. A prisão ocorreu após a vítima informar que estava sendo ameaçada. Já em Paraíba do Sul, uma outra ocorrência resultou na prisão de um homem por furto. Um homem foi preso nesta quarta-feira por tráfico de drogas em Três Rios. Após um homem for ir até a delegacia e prestar um depoimento de que ele recebia ameaças. De acordo com os agentes, durante esse depoimento ele informou ainda que esse suspeito tinha uma arma de fogo. Após, então, a busca até a residência, foram encontrados pelos agentes 73 pedras de cocaína, dois cigarros de maconha e R$ 1.423 em dinheiro. Um jovem que estava na casa ainda afirmou que o suspeito fazia parte de uma facção criminosa que atua no município de Levi-Gasparian. Contra ele, então, foi cumprido o mandado de prisão pelo tráfico de drogas e a ocorrência registrada na 108ª Delegacia de Polícia. Já sobre Paraíba do Sul, um homem foi preso após realizar um furto no estado do Rio Grande do Norte. Ele foi identificado após um trabalho de inteligência do setor da Polícia Civil, da 107ª Delegacia. Contra ele, então, foi cumprido o mandado de prisão e ele foi encaminhado para o sistema penitenciário. Richard Stolzenburg, de volta ao estúdio. Gente, a gente conseguiu recuperar as imagens? A gente tem imagem de vídeo? Eu não sei se tem a foto aí também, Matheus, o morador de rua deitadinho com o cachorro? Ou só tem o vídeo? Se tiver o vídeo, não tem problema. Pode colocar o vídeo no momento. Esse é o morador de rua com o cachorrinho dele, que é super bem tratado. Aí vamos agora às imagens de vídeo. Pode colocar nos últimos 40 segundos, que vocês vão ver uma mulher gesticulando muito, discutindo mesmo com o morador de rua. Ela começa a discutir com ele, debater, não sei lá o quê, e depois ela leva o cachorro embora. Isso aconteceu ontem, bem no centro de Petrópolis, essa senhora aí que está abaixada, está vendo? Ela discute com ele, discute, discute o cachorrinho ali do lado. E aí vocês vão ver o momento que ela simplesmente pega o cachorro e leva embora. E foi todo mundo parar na delegacia. A gente ainda não sabe os desdobramentos, talvez aí no dia de hoje, com o passar do dia de hoje a gente descubra. E a moça levou o cachorro. Ai, gente. Enfim, esse foi o fato. É. Vamos dar prosseguimento aqui. Por que na terça-feira uma ação policial resultou na apreensão de drogas e na prisão de um homem acusado de tráfico de drogas em Três Rios? O suspeito foi detido no bairro Habitat com 31 tiras de maconha, 107 pinos de cocaína e 112 pedras de crack. Diante disso, ele foi levado para a delegacia onde o caso foi registrado e ele permaneceu preso. As investigações continuam para identificar os possíveis outros envolvidos no esquema e atuação do tráfico na localidade. Essas são as imagens aí do que foi apreendido. Gente, olha só. Vamos falar agora sobre um tombamento de um caminhão baú de médio porte que interditou o quilômetro 82 na descida da Serra de Petrópolis, nas imediações do terminal rodoviário do Bingen, no final da tarde dessa quarta-feira, por algumas horas. O trecho apresentou retenções por conta de todo o tráfico ter sido reconduzido para o desvio na altura do acesso à entrada da rodoviária. Que confusão que não foi. Fico imaginando. Eu não passei pela região, mas sei como é. Para você desviar o tráfego ali para esse local, gente, gera um trânsito danado. Dois ocupantes do veículo tombado foram atendidos pelos bombeiros, apresentavam ferimentos leves e foram liberados no local. Equipes da CONSER atuaram na ocorrência. Ou seja, aquele trecho ali que vai direto descendo para o Rio, exatamente esse aí, obrigado, Matheus, que é a pista ali da direita que a gente vê no nosso vídeo, ficou completamente interditado até ali embaixo. Então tinha que fazer o retorno todo, descer aquele trecho ali. Nossa, é um trabalho danado. E aí gera esse trânsito todo, né? É isso, gente. O fato foi ontem, então, quase no finzinho da tarde. Olha só, gente, duas leis que promovem o combate à violência obstétrica foram sancionadas em Petrópolis. Elas determinam que o site oficial da Prefeitura de Petrópolis e os perfis de redes sociais oficiais publiquem esclarecimentos sobre o que configura violência obstétrica, prevendo ainda a publicação sobre canais de denúncia sobre a questão, bem como a publicação da lei que determina a sua conscientização na cidade. É um tema muito importante porque muitas mulheres sofrem violência obstétrica, principalmente nos hospitais públicos, e têm que ficar quietas. O objetivo é promover a conscientização e sensibilizar a população sobre a existência deste tipo de violência e suas consequências para a saúde das mulheres e dos bebês, além de buscar a garantia de proteção dos direitos das mulheres e incentivo dos profissionais da saúde a adotarem práticas adequadas durante o atendimento obstétrico. A divulgação dos dados será feita anualmente, sempre no mês de novembro, mês em que foi instituída a Lei nº 8.263, também do parlamentar, como mês de conscientização contra a violência obstétrica. Abre aspas. É importante que a divulgação traga esclarecimentos sobre este tipo de violência e também as orientações para que as pessoas possam fazer as denúncias. O mês de novembro também é marcado pela campanha 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher, de acordo com a Lei nº 8.189. E olha só, gente, no dia 1º de maio, a gente falou isso aqui ontem superficialmente, mas hoje a gente vai trazer com mais informações, tá? Vou recomeçar aqui. No dia 1º de maio, o Instituto Brasileiro de Cidadania entrou com uma ação civil pública junto à 3ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro contra a empresa Hotel Urbano. HURB agora, né? Ali aquela siglazinha tem até os aplicativos. Em que pede o bloqueio judicial das contas bancárias da empresa. Entre os principais motivos estão as centenas de reclamações que envolvem o descumprimento de pacotes de viagem que já tinham sido pagos. Olha só, em Petrópolis, alguns hotéis que já estão divulgando que não vão aceitar mais clientes que comparecerem com esses pacotes do aplicativo Hotel Urbano. A URB, conhecida antigamente como Hotel Urbano, é uma agência de viagens online com sede no Brasil, fundada em janeiro de 2011. Por meio de uma plataforma, a empresa tem o objetivo de otimizar viagens por meio da tecnologia. Mas nos últimos meses tem ocorrido justamente o contrário. E por isso, as reclamações em relação ao serviço prestado pela empresa dispararam e ganharam proporção nas redes sociais. Os constantes problemas resultaram em uma ação civil pública, movida pelo Instituto Brasileiro de Cidadania junto à 3ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, em que é pedido o bloqueio das contas bancárias da empresa e dos sócios e acionistas administradores. O objetivo é ressarcir os consumidores com pagamento de indenizações. Após a crise apresentada na plataforma, diversas redes de hospedagem do país estão recusando hóspedes que compraram pacotes com a URB. Em Petrópolis, a rede Castel publicou um comunicado nas redes sociais, informando que desde o dia 2 de maio não aceita mais clientes oriundos da URB. De acordo com o gerente da rede Castel Grão Pará, Rodrigo Amaral, o principal motivo para o cancelamento com a empresa são os débitos existentes, que quebram o contrato pré-estabelecido. Além disso, ele afirmou que devido ao cancelamento, algumas datas durante o ano devem registrar uma queda na ocupação hoteleira. Para Germano Valente, presidente do Sim de Turismo Petrópolis, a situação da URB é extremamente delicada, tendo em vista que todos os envolvidos saem no prejuízo. De um lado a gente tem os clientes com sonhos, com passagens já compradas que não estão sendo honradas, o dinheiro também não está sendo devolvido. Pelo outro lado, os fornecedores, como os hotéis, que também não estão recebendo, agora estão deixando alguns deles aceitar os clientes URB. A falta de credibilidade dessa empresa é muito ruim para ela financeiramente, porque ela já trabalha alavancada. Na minha opinião, esses próximos dias vão ser fundamentais para a gente saber o futuro dela e o futuro dos clientes. Ela está buscando renegociações e buscando retomar essa credibilidade. Para abrir a ação, o Ibracy enfatizou que a empresa tem 140 milhões de reais de pagamentos vencidos nos últimos 45 dias e a vencer nos próximos 15 dias. Além disso, de acordo com o consumidor.gov, das mais de 11.600 reclamações atendidas em 2023, menos da metade foram solucionadas, ou seja, apenas 47,9%. E o índice de satisfação com o atendimento é muito baixo, estando em 1,6% de um total de 5 pontos. É sempre bom lembrar que o hotel urbano vinha bem, vinha, ainda que com dificuldades, pagando até o final do ano de 2022. De lá para cá, nós não temos uma perspectiva de, entre aspas, salvação dessa empresa. Então, é muito importante que o consumidor, fora as ações coletivas que estão sendo propostas, as multas pesadas que o próprio Ministério da Justiça já está impondo à empresa, através do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, é muito bom que o consumidor individualmente ajuize a sua ação, para que ele possa, sim, lá na frente, ter um crédito a receber da hotel urbano, que pode ser que se recupere, ou da empresa que suceder o hotel urbano. O ápice da crise foi a renúncia do CEO da empresa, João Ricardo Mendes, depois de ser divulgado nas redes sociais, um vídeo em que ele ofendia um consumidor. Aí, campeão, parabéns. Agora você não vai ter dinheiro para viajar para lugar nenhum. Acabou. Em nota, a urb informou ao Correio que, desde o dia 25 de abril, o cargo de CEO da empresa passou a ser ocupado por Otávio Brissan, e que, a partir dessa data, está em operação uma força-tarefa para normalizar todas as questões pendentes. Com o afastamento de João Ricardo Mendes do cargo ocupado por ele até abril, a empresa não responde por mais questionamentos levantados por suas ações. Olha, está aí, hein? É. E com o apoio da Turis Rio e da Setor do Rio de Janeiro, a Associação Petropolitana de Profissionais de Eventos e Entretenimento, em parceria com o Petrópolis Convention em Visitos Biro, realizaram a pesquisa de demanda durante o evento Salum BBQ para conhecer melhor o perfil dos visitantes e turistas que vêm à cidade. Durante o Salum Barbecue, que aconteceu em dois fins de semana de abril, ao todo, mais de 24 mil pessoas passaram pelo Parque Municipal Prefeito Paulo Hatz, em Itaipava. Entre as características levantadas na pesquisa de perfil do turista estavam a faixa etária, gênero, renda mensal familiar, meios de locomoção, tempo de permanência na cidade, estilo de viagem e origem dos visitantes. Rodrigo Paiva, presidente da Associação Petropolitana de Profissionais de Eventos e Entretenimento, falou sobre a importância de conhecer o público que participou do evento e que vem à cidade. O objetivo dessa pesquisa é traçar esse perfil para a gente poder entender o que a gente precisa fazer para melhorar cada vez mais esse atendimento ao turismo e, economicamente, fazer com que a cidade também cresça, porque nessa pesquisa a gente conseguiu apurar alguns dados que são muito importantes sobre a permanência, sobre a locomoção, sobre o gasto, o quanto a pessoa pretende gastar. Então, são dados que são importantes para a gente consolidar e fazer uma análise do que a gente pode cada vez melhorar. A intenção da associação é essa, profissionalizar cada vez mais os profissionais e empresas da região para que a gente possa se aproveitar cada vez mais disso. De acordo com o levantamento, 41% do público tinham entre 31 e 40 anos de idade. 37,1% viajaram em casal, 32,1% com a família, 22,1% com os amigos e 8,7% foram ao evento sozinhos. 21,3% ficaram quatro noites ou mais na cidade, sendo que 55,1% não ficaram hospedados em Petrópolis. 65,2% possuem renda mensal que varia entre R$ 2.900 e R$ 7.100. 4,9% recebem acima de R$ 22.000. Entre os pesquisados, 58,4% pretendiam gastar entre R$ 200 e R$ 500 no evento. O objetivo da pesquisa é conhecer de verdade cada visitante de Petrópolis e assim, otimizar os esforços de cada profissional do setor de turismo. Com esses dados, o setor consegue melhorar a experiência do visitante e fazer com que queira voltar sempre à cidade. Para o presidente da Associação Petropolitana de Profissionais de Eventos e Entretenimento, a pesquisa vai ajudar, inclusive, a trazer novos eventos para a cidade, que se encaixem perfeitamente no perfil dos visitantes. Além disso, eventos que não façam tanto sucesso podem ser avaliados para que sejam remodulados. Com esses dados, a gente pode realmente fazer essa análise e buscar cada vez mais coisas que agradem a esse turista que procura a cidade. Eu vou te falar sobre um item, por exemplo, que é importante, que é a faixa etária. Nesse evento que a gente teve em Itaipava, a gente teve 41% dos visitantes na faixa etária de 31 a 40 anos. Então, assim, é importantíssimo ter esses dados para que a gente possa saber como aplicá-los depois. A Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro acredita que a importância de um investimento cada vez maior em análise de dados para a tomada de decisões no setor é essencial. O destaque da Secretaria nos últimos meses foi a criação do Observatório do Turismo e o investimento no turismo estadual, que faz parte do programa Rio mais 10. Um dos pilares do Plano Estratégico Rio mais 10, desenvolvido por determinação do secretário Gustavo Tutuca, foi justamente a criação do Observatório do Turismo para que possamos ter mais dados, dados precisos, para projetar e calcular melhor a programação turística em cada município. E essa ação contínua, ela vai gerar ainda mais dados, dados precisos, para que se possa planejar melhor os eventos também em Petrópolis. Por exemplo, na última pesquisa mostrou que mais de 50% dos frequentadores daquele evento estavam indo de carro, de carro próprio, veículo próprio. Dessa forma, mostra que para os próximos eventos é preciso melhorar o acesso, é preciso melhorar infraestrutura de estacionamento, ou seja, com essas informações, nós vamos ter tudo para que o turismo de Petrópolis possa aumentar e assim aumentar o fluxo de turistas na cidade. Vamos saber como fica então a previsão do tempo para a nossa área de cobertura. Em Nova Friburgo, a quarta-feira será de céu encoberto com possibilidade de chuva no período da tarde e noite. A tendência é uma temperatura estável, com mínima de 12 e máxima de 25 graus. Em Teresópolis, a previsão é de céu encoberto e névoa. Há possibilidade de pancadas de chuva no período da tarde. As temperaturas variam entre mínima de 12 e máxima de 25 graus. Petrópolis pode esperar por mais um dia de céu encoberto. Pode chover no período da tarde. No termômetro, as temperaturas variam entre mínima de 13 e máxima de 27 graus. Em Paraíba do Sul, a previsão é de pancadas de chuva no período da tarde. As temperaturas variam entre mínima de 17 e máxima de 31 graus. Em Patio do Alferes, a quarta-feira vai ser de céu com muitas nuvens, sem possibilidade de chuva. Há possibilidade de elevação na temperatura, com mínima de 16 e máxima de 31 graus. E em Três Rios, a quarta-feira será de céu com muitas nuvens e possibilidade de chuva no período da tarde. As temperaturas variam entre mínima de 18 e máxima de 32 graus. Nos municípios citados, os ventos serão fracos a moderados. Mas em caso de emergência, em decorrência da chuva ou do vento, o morador não deve hesitar em ligar para o Corpo de Bombeiros no telefone 193 ou falar com a Defesa Civil no número 199. Gente, olha só. O Centro de Formação Profissional e Transferência de Tecnologia para a Indústria do Vestiário, o SEVEST, está com inscrições abertas para o curso de costura e moda em Nova Friburgo. Confiram. O SEVEST é ligado à Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissionalizante e Superior de Nova Friburgo e a pré-matrícula das próximas turmas de seus cursos está aberta. As pessoas interessadas podem optar pelos cursos de costura íntima, costura criativa direcionada para o artesanato, costura plana, fitness e industrial, controle de qualidade, desenho de moda, criação e desenvolvimento de coleções, ilustração de desenho de moda, modelagem infantil, plana e modinha, bolsas eco-bags, oficina de mesa posta e de bonecas. Para fazer a matrícula, basta acessar o site que aparece na sua tela ou se apresentar na sede da Secretaria de Ciência e Tecnologia, que fica na rua Alberto Browne 223, ao lado da sede da Prefeitura de Nova Friburgo, na antiga rodoviária no centro da cidade. Mais informações pelo telefone DDD 22 2525 9145. Gente, na tarde de terça-feira, um cachorro foi resgatado pelo corpo de bombeiros. Ele estava dentro de uma manilha coletora de água na rua Duarte da Silveira, em Petrópolis. Um morador ouviu o latido do animal e acionou os militares. O morador da rua Duarte da Silveira passava por uma trilha que dá acesso próximo ao antigo lixão por volta de 3 horas da tarde de terça-feira. O cachorro estava dentro de uma grande manilha coletora de águas pluviais. A manilha estava lacrada com ferragem, conforme mostra o vídeo, mas não se sabe como o animal entrou no espaço. O corpo de bombeiro foi acionado e o cachorro foi resgatado. E o homem que o encontrou se comprometeu a cuidar dele. Olha, que bacana, hein? Agora, como é que ele se enfiou lá, né, gente? Gente, a gente fica por aqui. Terminou. Pois é, mas amanhã a gente está de volta às 7h30 da manhã, junto com você, passando muita informação, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã. Tchau, tchau.